Não nos últimos anos de ensino, porque aí dava aulas à tarde e à noite, mas uns anos atrás, a esta hora, precisamente, neste dia da semana, eu estava a dar uma aula, como sabem, sou professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, num anfiteatro menos majestoso do que este, e com alunas e alunos, porventura, nem sempre tão atentas e atentos como os presentes. Pois ficavam atentos ao longo da aula, e, portanto, estar aqui, na vossa universidade, é antes do mais, fazer aquilo que eu fiz toda a minha vida. Eu fui professor, eu sou professor e serei professor. Portanto, sinto-me em casa, estou em casa. Mas, depois, não é uma casa qualquer, é uma casa especial. É a vossa universidade, é a Universidade de São Tomé e Príncipe. E essa é uma casa especial. Já dei aulas em várias universidades. Aqui, há um lado afetivo mais intenso, e por isso me sinto duplamente em casa. O tema é um tema que era inevitável. Era inevitável neste mundo, e era inevitável em São Tomé e Príncipe. Era inevitável neste mundo. As sociedades que mais evoluam e evoluirão, são aquelas, serão aquelas em que as pessoas mais qualificadas são ou vierem a ser. Esse é o fator decisivo de desenvolvimento humano. Não são as riquezas naturais. Não é a localização, tudo isso importa. Não é o contexto geográfico. Não é sequer a história que é importante, o relacionamento regional ou universal. É a formação, e formação constante, permanente das pessoas. A sua capacidade para aprender, para crescer, para inovar e para fazê-lo ao longo da vida. Para fazê-lo ao longo da vida. Em rigor desde antes que nascem, mas certamente desde que nascem, e até ao momento em que morrem. Nunca se deixa de aprender e de ensinar. É um processo pluridimensional. Estamos sempre, em relação àqueles que nos rodeiam, a aprender e a ensinar. E a aprender mais do que a ensinar. Ora bom, a juventude tem um papel fundamental, porque a juventude é mais portadora de futuro do que os menos jovens. Mas, olhando à volta, aqueles que aqui estão, têm uma probabilidade de vida de décadas e décadas e décadas. E, portanto, de viverem mudanças no mundo que nenhum de nós pode imaginar. Países jovens são países com mais futuro do que países envelhecidos. Esse é um dos problemas que temos em Portugal. Quando eu tinha a vossa idade, Portugal era um país jovem. Hoje é um país, já, largamente envelhecido. Não definitivamente envelhecido, mas largamente envelhecido. Ora, se a juventude é um tema fundamental, que dizer? Eu nos cumprimento, esqueci-me de uma magnífica reitora, que ali está, a magnífica reitora da Universidade de Évora. É, oh, magnífica, perdoa o meu esquecimento. Mas, o que dizer São Tomé e Príncipe? Em que mais de dois terços dos são-tomenses são jovens. Mais de dois terços são jovens. Quer dizer, têm mais futuro do que a generalidade dos países europeus. do que muitos países, digamos assim, norte-americanos, do que vários países asiáticos, do que alguns países africanos, e até do que alguns países latino-americanos. Têm mais futuro. E se é verdade que o continente africano terá, em 2035, aqui, a maior expressão em porcentagem de trabalho no mundo, de gente a trabalhar e a criar riqueza no mundo, que é facto, é que olhando para São Tomé e Príncipe, neste momento, não é difícil adivinhar a importância do vosso papel. é e vai ser decisivo no futuro das vossas vidas e do vosso país, e da vossa sociedade, e da vossa economia, e da justiça na sociedade, e das relações entre pessoas. Isso é uma responsabilidade enorme. E este centro de encontro, as universidades são sempre centros de encontro, ao longo da sua história, centro de encontro de várias gerações, uns que transmitem, outros que recebem, e os que recebem vão transmitindo, é fundamental para o vosso futuro. O que é que eu costumo dizer, na primeira aula de todos os anos leativos, aos meus alunos, sobretudo aos alunos do primeiro e do segundo ano, os do quinto ano, os de mestrado ou doutoramento, já ouviram, e, portanto, dizem, ó professor, dispenso-nos dessa introdução. E alguns dos presentes já ouviram, mas vão ser muito simpáticos, e fingi que nunca ouviram aquilo que vos vou dizer. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu me sentei nesses bancos onde vocês estão, o mundo era outro, e Portugal era outro, e a nossa sociedade era outra. Naquela altura, a pessoa que chegava, era uma minoria que chegava à universidade. Aqui, felizmente, e este é um elogio que tenho de fazer a São Tomé e Príncipe, 50% daqueles que terminam o secundário, entram no ensino superior. Excesso ou não? Excesso ou não? Ora, quando eu estava na vossa posição, era uma minoria das minorias que entrava no ensino superior. Não havia politécnicos, havia universidades, e havia poucas universidades. Poucas. Fazia parte da lógica de um regime que não era democrático, que era ditatorial, um controle férreo em relação às universidades. Apesar da capacidade que elas tinham de forçar e romper esse condom. Hoje, em Portugal, já não é assim. O número dos que entam na universidade é muito superior, em termos absolutos, em percentagem, ao que era, na altura em que eu entrava. E depois entrava-se na universidade, para quê? Porque se queria identificar uma formação com uma profissão. Eu vou para aquele curso porque eu quero ser profissional desta área. E quero ser toda a vida. Toda a vida. Eu queria ser toda a vida e acabei por ser, só que fui muito mais coisas do que isso, professor de direito na Fagulá de Direito de Lisboa. Uma caturrice, uma mal... Porque normalmente não se tinha esse tipo de orientação tão definida. Mas que ia para a medicina, era para ser médico, podia não saber a especialidade, que ia para a engenharia para ser engenheiro, que ia para a economia, era para ser economista, no setor público ou no setor privado e por aí adiante. Num leque muito restrito de formações. Toda a vida. E onde é que era suposto ser-se? No sítio onde se vivia. A minha família vivia em Lisboa, era para ser em Lisboa. Isto acabou. A constante da vossa vida vai ser a mudança. Preparem-se para isso. Se não estão preparados, preparem-se mentalmente para isso. Para muitos, isto é difícil. Porque mais tímidos, porque menos sociáveis, porque mais lentos a ajudarem-se à mudança, a vossa vida vai ser dominada pela mudança. na vossa sociedade, na vossa economia, na vossa vida. E, portanto, o que eu digo aos meus alunos hoje é preparem-se para essa aventura. Preparem-se para terem uma vida em que vão mudar de atividade profissional nem imaginam quantas vezes. Terminou aquilo que era uma vantagem na vida profissional. estar no mesmo sítio 10, 20, 30, 40 anos. Isso não existe. Ou existe cada vez menos. E daqui a 20 anos existirá cada vez menos. E daqui a 30, e daqui a 40. Isso acabou. No mesmo sítio, acabou. Vão ser colocados para serem professores aqui, depois ali, engenheiros aqui, economistas a colar, dentro do vosso país ou fora do vosso país. Sabem lá onde? Em missões inesperadas. Vão viver mais tempo, muito mais tempo. Eu tenho aguentado bem, até ver, e, portanto, espero viver ainda mais um, uns bons anos. No vosso caso, falar em 100 anos é falar naquilo que eu, na vossa idade, achava que era 70. 70s e. Estou a descobrir que, afinal, é possível não ser tão velhinho como eu imaginava que eram os quais septogenários. No vosso caso, aos 70 anos, aos 80 anos, aos 90 anos, estarão numa forma invejável. Mas vão viver mais aceleradamente. Não vão viver lentamente. Há pessoas que são assim, vivem lentamente. Tenho amigos, colegas aí das atividades mais diversas, que é preciso fazer qualquer coisa e dizem, é preciso estudar o que eu vou estudar, para depois estudar, para depois vir a decidir. Eu digo, é um bocadinho difícil porque a decisão tem que estar pronta até daqui a três dias ou daqui a três semanas. Não pode ser. Pois é. Pode ser. e de repente são chamados da manhã para a tarde pelo vosso chefe que diz, eu quero um papelinho sobre isto. Mas eu não posso. Quanto para a obra? Eu quero um projeto de decisão sobre aquilo para a semana que vem. Para a semana que vem? É para a semana que vem, não é para o ano que vem. Não é para a década que vem. É assim. E há quem gosta, há quem não gosta. mas é assim, vão viver mais tempo e mais aceleradamente e em todo o mundo. Em todo o mundo. Já vivem em todo o mundo. Através da internet. Através do digital. De vez em quando, já ouviram falar ou ouviram falar que vivemos uma era 4.0. A gente das técnicas gosta muito destas expressões assim. Nasceu na indústria. A indústria 4.0 que é a revolução do digital. Que é uma revolução. Eu ontem à noite, às tantas da noite, fui visitar o hospital. E no hospital é possível, em tempo real, acabar de se fazer um exame e em Lisboa um médico, se houver dúvidas aqui, dizer, diagnóstico este, terapia imediata esta. E a terapia dada na hora salva uma vida. Isto não exigia. Isto não existia. Isto muda a vossa vida e muda a nossa vida. Todos os dias, sabem a toda a hora, pelo digital, o que se passa na outra ponta do mundo. Com a vossa idade, era uma emoção esperar as notícias. E mesmo quando vinham rapidamente, não vinham em tempo real. Isto coloca problemas. Facilita muito a vida, dificulta um bocado a vida. e por isso este 4.0 não é só da indústria, agora é de tudo. Quer dizer, a importância da era digital em toda a atividade no estudo e na atividade profissional. é assim. Se é assim, então, o que é que é importante na vossa formação na universidade? Dirão uns, ah, eu tenho que preparar bem para os exames, tenho que passar nos exames, portanto, o que eu levo fundamental na universidade é a formação que me dão pelo conhecimento das matérias. Verdade, não chega. Passar pela universidade e levar só convosco, com cada um de vocês, apenas o conhecimento das matérias é curto. Perderam uma parte da experiência universitária. É mais do que isso, muito mais. É aprender a resolver problemas. Quais quer que sejam. A lei que estudam é uma, essa lei, quando chegaram ao fim do curso, já mudou. Depois vão ter de aplicar uma lei estrangeira, é outra lei que não imaginam. A fórmula que estudaram na economia, a forma de gestão de empresas, a fórmula, em muitos casos, num domínio muito técnico, é uma. Provavelmente, com a inovação científica e tecnológica, vão descobrir, daí a X anos, que já é outra. Aquela foi importante, mas já foi ultrapassada. Já não se gera assim uma empresa. A solução para aquele problema já não é aquela. Há uma solução nova. Melhor. Em todos os domínios. Tem de aprender a resolver problemas. E aprender tentando encontrar o vosso equilíbrio entre o intelectual, o afetivo e o volitivo. Já não é possível separar. Dizer, não, eu tenho que, sobretudo, pensar muito bem o que vou fazer. não, tenho de pensar muito bem se a isso os desequilibrar afetivamente e não os inibir em termos de decisão. Temos crânios formidáveis que ficaram desequilibrados efetivamente ou que não são capazes de decidir. São decisófobos. Há esta hipótese, mais esta, mais esta, mais esta, mais esta. E o qual é que vou escolher? Não, e vão ter de escolher na vossa vida. E a parte mais emocionante da vida é que vão ter exames quando menos esperam. o último sítio onde tem exames a horas marcadas, de dias marcados, de semanas marcadas, meses marcados, é aqui, na escola. Pois não é? Depende, surge um problema para resolver, é na hora. Surge um chefe chato, é na hora. Surge uma questão com um fornecedor, um cliente, é na hora. Não podem dizer, não, isto não está marcado. Não era para agora, o pagamento era para daqui. Então, olha, é assim. Ah, mas o fornecimento devia ser neste prazo, não é, é no outro. Tem que se ajustar a isso. Que solução vamos encontrar? Saber resolver problemas de uma forma equilibrada. Isto é muito difícil. E crescer-se do ponto de vista de realização pessoal é encontrar esse equilíbrio. Dir-me, olha, o que é que isso tem a ver com a universidade? Porque vão descobrir-se a vocês próprios durante esse percurso. já começou antes. Mas este momento é muito importante. O convívio com os amigos, com as amigas, com os colegas, com os colegas, com os professores, com as professoras, com a comunidade à volta, porque a universidade não está fechada. Tem uma atividade de desenvolvimento que abre para problemas sociais, não pode esquecer a sociedade. E os problemas económicos, sociais, culturais, da sociedade à volta, se acabou a ideia daqueles cientistas geniais, que estavam numa torre de marfim e durante toda a vida estudavam uma coisa interessantíssima, não servia para ninguém, não sei para eles, para a carreira deles. O problema da pata direita da borboleta das montanhas rochosas, e então estudava-se no grau, no primeiro ciclo, correspondente à formação básica, começava-se a gostar daquele tema, depois o mestrado era sobre o tema, depois o doutoramento era sobre o tema, depois dava-se aulas sobre o tema, inventava-se uma cadeira sobre o tema, monográfica, isso acabou. Acabou, voltou-se outra vez à banda larga. Uma pessoa que só sabe muito de uma coisa, não sabe nada da vida, ou sabe muito pouco da vida, e serve, portanto, muito pouco à comunidade que envolve. Depois, uma segunda ideia fundamental, que é a ideia de que, além de saber resolver problemas, tem de saber comunicar. comunicar, não quer dizer que sejam todos oradores, tem de saber utilizar as tecnologias da comunicação o mais atualizadas possível, e bem utilizadas. Eu há pouco dizia, numa escola, em termos de formação básica, como há línguas que no mundo são muito importantes, e o português é uma das línguas importantes do mundo, hoje, das quatro línguas importantes do mundo. Há países importantíssimos, como a China, mas o mandarim não é uma língua falável no mundo. Ou o russo, a Federação Russa é muito importante, o russo não é uma língua importante no mundo. O português é uma das línguas importantes do mundo, com o inglês, com o espanhol, se chamem-me espanhol ou o que era castelhano, mas é um nome muito restrito, o francês não é uma língua, foi a língua diplomática americana, não é uma língua importante no mundo. O alemão não é, apesar de a Alemanha ser muito importante na Europa, não é. Mas depois não basta isso, estamos na era do digital, tem de dominar o digital. Quem não domina o digital, fica info excluído aos 20, 30 anos de idade. Como é que vai viver o resto da vida? Toda a gente a querer comunicar por via digital e a pessoa a dizer eu não, olha, eu não consigo, faço aquelas coisas básicas, mas para mim não existe como instrumento fundamental de ligação ao mundo. Terceiro aspecto, saber localizar no tempo e no espaço. Vocês vão circular no mundo, já circulam através do digital e circulam no espaço. mas circulam também no tempo. Tem de saber localizar o que é, onde e quando. Dir-me-á, mas isso é uma visão ultrapassada, era no tempo em que tinha que saber geografia, saber história. Mas esse é um dos grandes problemas de hoje. Quem tem de decidir não saber aquilo que noutros casos paralelos foi decidido ou não foi decidido para poder comparar ou que está a ser um problema comum com outros pontos da humanidade perde imenso. porque nós achamos que as situações são originais e há sempre qualquer coisa de original mas há muita coisa que é comum a outras sociedades, a outros países e saber comparar, saber conhecer é fundamental. Vão circular no mundo, precisam de saber em que mundo é que vão circular ou estão a circular e em que tempo foi ou será. e depois há um problema fundamental. Nada na vida é neutral. Vocês têm que ter os vossos valores e não há duas pessoas exatamente com os mesmos valores. Há pessoas que têm valores comuns, comuns, o que se aproxima em termos da sua atividade comunitária, cívica, política, económica, social. Mas esse é um percurso que cada um tem que fazer por si e a universidade é um momento único para a afirmação desses valores. Serão os mesmos ao longo da vida? Uns serão ou outros não serão. Há pessoas que têm os mesmos valores ao longo da vida. Há outras que não. Mudam valores ao longo da vida. Mas tem de haver. Como é que eu me relaciono com os outros? O que é que eu posso e devo fazer na relação com os outros? Há limites? Vale tudo? Vale tudo para eu realizar a minha ambição pessoal, o meu interesse pessoal? Ou há limites? Baseado no respeito da dignidade das pessoas e da pessoa concreta, não é? Da pessoa abstrata. Amar a pessoa abstrata é a coisa melhor do mundo. Eu amo a humanidade. O chato é amar a pessoa que nós encontramos às 7 da manhã quando saímos de casa e que surge na hora errada com um problema que vem perturbar a nossa vida que já vai atrasada para o emprego e porque há um compromisso. Aí é que de repente dizemos eu amo a humanidade mas por acaso é uma chatice este vizinho ou este familiar ou este aluno ou este colega que aparece com um problema na hora errada. Já amo menos. E como todos os dias todos nós nos relacionamos com centenas de pessoas os mais tímidos com dezenas nós temos a oportunidade de ter paciência para eles e elas ou não termos e respeitarmos a diferença ou não respeitar. Também serve para isso a universidade aprender a respeitar a diferença. Nós somos todos diferentes. E o que apetece sobretudo em alturas em que temos problemas pessoais ou há problemas coletivos por instinto de sobrevivência é sermos egoístas. Eu primeiro vou tratar de mim. Nós primeiro vamos tratar da sobrevivência e depois vamos pensar nos outros. Errado por muito que custe como ninguém trata de si bem sem pensar nos outros. Ninguém está além de interação que existe entre nós tanto se olhar para os outros e conviver com os outros e aprender a diferença que existe em cada um dos outros. Isto dir-me-ão mas isso não tem nada a ver com as matérias que estamos a dar. Tem. A diferença entre um bom professor e um mau professor passa também por aí. Pode ser um grande investigador pode ser um grande especialista numa matéria. É alguém que não deixa traço na formação das pessoas nos momentos de encontro. Foi uma oportunidade perdida. Foram horas e horas e horas que podiam ser de encontro e houve desencontro com os professores. Houve desencontro com os colegas. Transforma-se a universidade num armazém de aulas e de exames. Isto é uma perda de oportunidade. A universidade é um momento único de socialização. Único de comunitarização. De vivência comunitária. Isto vai ser importante depois ao longo da vossa vida. primeiro porque a tarefa da universidade não para aqui. Continua. A formação é permanente. Irão e virão e haverá formação permanente ao longo da vossa vida. E depois porque é uma idade ótima e uma oportunidade ótima com uma disponibilidade ótima que poderão não repetir exatamente noutros momentos da vossa vida para beneficiarem desse período único. período único. Nunca esquecem da comunidade. Nunca esquecem a comunidade. É verdade que sendo 50% daqueles que acabaram o secundário eu já não posso dizer aquilo que muitas vezes dizia noutros sítios que é vocês são privilegiados. Mas são um bocado privilegiados. Metade dos que saíram do secundário não entrou no superior. São privilegiados. Há muitos outros com a vossa idade que não entraram cá. Não estão cá. quem mais recebe mais deve dar. Vocês estão a receber mais desta oportunidade mais devem dar à comunidade. Ponham a questão assim. Cada vez que estiverem desiludidos frustrados a pensar que e muitas vezes legitimamente foram para uma área quer mudar para outra área quanto mais flexível for o sistema melhor e vão a tempo de o fazer e vão mudar várias vezes ao longo da vossa vida mas pensem no seguinte estão a contribuir para que não apenas a vossa velocidade mas daqueles que não estão aqui e não estão aqui sendo da vossa geração e não estão aqui sendo gerações mais velhas que aí a percentagem é muito maior dos que não chegaram nem nunca chegarão ao ensino superior estão a pensar neles ou não estão a pensar eles indiferentes a maneira como vivam economicamente socialmente não pode ser indiferente não há neutralidade nisso pode ser várias ideologias várias doutrinas várias posições sobre a organização da vida económica social política agora ser-se indiferente eu não compreendo não compreendo uma pessoa para quem é indiferente o que se passa na comunidade em que vive nem sei como é que seja possível viver nessa comunidade assim já perceberam porque é que é tão importante ser-se estudante numa universidade e é tão importante ser-se professor numa universidade ou seja também estudante na universidade isto podia dizer-se de todas as escolas mas isto de forma especial na universidade e no fundo é isto isto parece muito simples não é nada de aparentemente muito elaborado não estou a falar das grandes soluções para o universo da geopolítica mundial não estou a falar das fórmulas mais adequadas para governar os povos ou para conduzir as economias ou para resolver programas sociais estou a falar se quiserem de um programa que é anterior ou de uma questão que é anterior mas que os vai acompanhar toda a vida porque depois toda a vida terão de saber aprender e ensinar ajustar a uma realidade que muda conviver com essa mudança e os que melhor souberem conviver serão mais felizes e os que não souberem conviver serão muito infelizes muito infelizes e muito frustrados e têm aqui uma oportunidade única de preparação para isso cada minuto pensem assim em cada minuto que desperdiçarem além de ser um minuto de manifesta injustiça social em relação a toda a comunidade é um minuto de desperdício pessoal para a vossa vida podem demorar um tempinho a perceber a dizer o que eu podia ter aproveitado para conviver mais com isto aquilo para tirar proveito mais daquela situação para olhar mais para esta realidade social que não olhei ora agora já tenho um problema mais família mais isto mais corrida de um lado para o outro mais encargos de natureza profissional mais responsabilidade então se eu soubesse os que aqui estão não podem dizer que eu pelo menos não fiz um esforço para chamar a atenção para isso fiz esse esforço que eu soubesse que eu soubesse